Música Se aceitares a Jesus como o único salvador Então verás a glória de Deus, o grande Senhor Se aceitares a Jesus como o único salvador Então verás a glória de Deus, o grande Senhor Se tua vida está torta, se teu caminho está torto Jesus conserta, Ele liberta, te dá tudo novo Se tua vida está torta, se teu caminho está torto Jesus que conserta, Ele liberta, te dá tudo novo Se o problema não passar, se a tristeza então chegar Jesus que renova, te dá alegria e a história terá Se o problema não passar, se a tristeza então chegar Jesus te renova, te dá alegria e a vitória terá Se o inimigo te acusar, e tua vida te informar Jesus que revolta, Ele protege e você terá Se o inimigo te acusar, e tua vida te informar Jesus que revolta, Ele protege e você terá Minha filha é Jennifer Mariani, louvando ao Senhor Se aceitares a Jesus como o único salvador Então verás a glória de Deus, o grande Senhor Se tua vida está torta, se teu caminho está torto Jesus que conserta, Ele liberta, te dá tudo novo Se o problema não passar, se a tristeza então chegar Se o problema não passar, se a tristeza então chegar Jesus que renova, te dá alegria e a vitória terá Se o inimigo te acusar, e tua vida te informar Jesus que revolta, Ele protege e você terá Se o inimigo te acusar, e tua vida te informar Jesus que revolta, Ele protege e você terá É isso aí!